Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e hoje tamo trazendo um joguinho que a gente recebeu aqui, chama-se Dawn of Defiance, alguma coisa assim, muito interessante, porque ele é um jogo de sobrevivência, só que ele tem uma pegada aqui, grega. Eu acho que eu nunca joguei um jogo de sobrevivência no estilo meio grego assim, né, ele tem multiplayer também, igual no Von Raya, tem 4 players e tá acesso antecipado. Quando eu loguei com ele na Steam, não sei porquê, veio com essa questão de Epic Game, depois eu vou saber se tem algum benefício, alguma coisa assim, né. Vamos lá, o jogo tá na Steam. Start Game, aqui ó, Brasil Survival World. Tem uma questão aqui que você pode colocar aqui ó, Singer Player ou Host A, mas eu vou jogar no Singer Player e é isso aí. Vamos ver como é que é o joguinho, né, um jogo grego, né, cara, um jogo grego, cara, de sobrevivência, né. Pô, tava lá na página de Steam, tem um montão de coisas lá, tem a questão de construção, você pode construir sua base no estilo grego. É, umas pancadas, cara, é bem interessante, bem legal, né. Vamos lá, lembrando que o jogo está em AC antecipado. Ó, pô, até que é bonito, hein. Caramba, meu. Lembrou ter um pouco o Kona, cara? Kona Exilis? Bom, infelizmente o jogo está em inglês. Aí já viu, né. Mas tá ali ó, Collect Softwood, coletar madeira. E provavelmente também pedra, né. Ó, já coletei pedra aqui, eu tenho que coletar 10 pedras. Cara, que interessante, né. Um jogo de sobrevivência grego, mano. Pronto, duas pedras maiores eu acho que coletei também, né. Não, era só duas pedras só mesmo. Viajei aqui. Agora é coletar magalhos. Ó, amigo, você passa na moita, a moita se movimenta. Aí sim, hein. Aí você percebe que é um jogo que já é de nova geração mesmo, cara. Collect Thatcher. Eu acho que é casca, será que é casca, cara? Isso aqui. Isso mesmo, é isso daqui. Ok, missão cumprida. Construir um... É... Machado, martelo, machado primitivo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aonde que é o Crafty. Crafty. Primitivo e Axe. Craftado, amigo. Ok. Tem que coletar mais Tetch aqui. Isso. É, collect resina das árvores. Ó, machado aqui. Vamos ver como que é o combate. Vamos conhecer um V. Não combate, né. Aqui é o Farm, no caso, né. Opa, vai dar uma hora, hein. Caramba, mano. Caramba, que legal, mano. Aí sim, hein. Pega uma ave maior desse aqui pra ver. Tá achando que essa árvore cai no meu cuco aqui. Eu tô lascado, mano. Caramba. É. Não é aqui que pega resina, não. Tem que saber como que eu faço pra poder pegar resina aqui, cara. Tô ganhando alguma coisa ali, ó. Mais 40... Eu tenho 41 soft. Onde que eu pego essa resina, mano? Opa, mais fruta aqui. Atletismo mais um. Caramba, o jogo é top, mano. Eu tô cansado. Cara, será que resina que é essa daqui, mano? Cara, subir lamberjack. Cara, eu gosto de jogo dessa forma, mano. É muito da hora, cara. Deixa eu pegar essa resina. Deixa eu ver aqui. Como que eu poderia pegar resina dessa árvore, mano? Bom, eu tenho que coletar uma resina. Agora eu não sei se ela é do toco. Agora eu não sei se é esse toco aqui. Eu acho que é. Isso mesmo. Acabei ganhando como recompensa alguma coisa aqui. Crafty. Ah, eu ganhei a receita, né? Primitive Spear. Grafite um Primitive Shield. Vamos lá. Crafty. Primitive Spear. Nice. Poderia ficar nas costas, né, cara? Ia ser da hora, hein? Caramba, que legal, mano. Olha aí. E tem mais. Eita, lasqueira. Olha o leitão aqui, mano. Cara, ele tem nível lá. Nível 3, cara. 3 estrelas. Que legal. Nice. Pera aí. Vamos coletar aqui primeiro, que talvez tenha uma missão de caçar. Acho que não. Pô, luteei o bicho. Poderia, é... É... Escapelar ele aqui, né, cara? Ó, ganhei um prêmio aqui, ó. Ah, deve ser poder colocar no... Ou não, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver o que tem que craftar aqui. Estamina, salve. Pra estamina. Vamos ver se aparecer realing ali. Não. Mas já vou fazer o de realing aqui, já. Vamos lá. Tá faltando esse flax aí, cara. Achei. Nice. Fazer um bow primitivo. Um arco primitivo. Grafitão, arco primitivo. E... Fleches primitivas. Maravilha. Grafitão... Primitivo. Martelo. Ok. Build test foundation, build test wall, build test door ray, build test root flat. Ou seja, agora eu vou ter que fazer uma casa. Cara, mas eu vou ficar por aqui mesmo? Não vou ficar por aqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos usar o arco pra ver como que é. Cara, tá bem feito, tá? Opa. Ser o cara-lobo. Nossa, vaza. Caramba, mano. Vaza. E é do templo. Descobri isso daqui. Tesouro. Opa. Receita, quer ver? Não, não foi receita não, cara. Ó, posso fazer uma tocha também, hein? Vou precisar de resina, hein? Ok. O que será que tem aqui, mano? Preciso de três poderes pra me liberar essa porta. Caramba, começou a anoitecer? Ou não? É, eu já vi que eu vou ter que construir alguma coisa por aqui. Acho que eu vou ter que construir alguma coisa por aqui. Ou pegar esses três poderes aqui pra me poder abrir aquele local ali, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir... Ó, tem uma casa ali. Ah, não. Não é uma casa, não. Eu vou construir aqui... Servos. Eu vou construir uma casa aqui. E a gente vê o que que vai dar. O que tá fazendo... O que tá pedindo ali a missão, né? Ó, tem vários tipos de bichos, cara. Pra caçar, cara. É um cenário meio que grego mesmo, mano. Da hora. Vamos lá. Vamos construir aqui, craft. Ah, mano. Tem que usar o hammer. Tá aqui, ó. A parte da construção. Fundação. Vamos ver se funciona bem. Ó, funciona bem pra construir em qualquer lugar, hein? Isso é interessante, né? Aí sim, hein? Nove? Fundação? Poxa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Onze paredes. É, pá. Aqui que tá uma coisa que acontece na maioria dos jogos de sobrevivência. Ó. Aqui tem um nome. Eu esqueci o nome, cara. Esse, né? Terrain. Negócio assim. E às vezes dá esse problema, ó. Tá com um problema aqui, ó. Não enca... Ah, que encaixou agora. É, se bem que não deu problema, né? Achei que ia dar, mas não deu, não. Isso. Então tá bom. Tô feliz. Só que não tem dado problema. Tô de boa. Como que eu mudo, hein? O tipo de construção. Potato change style. Ó, aí sim, hein? Ó. Coloca uma aqui. Isso aqui é telhado, né? Vamos colocar aqui... Uma escada. Vamos colocar essa outra. Nice. Vamos colocar aqui... E telhado? Telhado não temos, hein? Set floor. Ah, não. Temos ali, ó. Build um tet hoofed. Mas onde tá esse hoofed? Hoofed. Tem estilo diferente, não? Me parece que agora ainda não, né? Só esse aqui, ó. Quantas paredes? Onze. Tá anoitecendo. Vamos fazer isso aqui rápido. No recurso. Softwood. Cara, como que eu saio daqui? Ok, assim. Cara, anoiteceu. Limpa aqui. Vai ficar uma escuridão, mano. Ó, tem uma luz lá em cima, lá, ó. Eu não sei o que que é, cara. Bom, foi o seguinte. Vamos dividir o jogo em duas partes. Eu trago mais gameplay dele aqui. A gente já fazendo essa outra missão. Hunter, né? No caso. Jogo interessante, tá? E pelo tema também. Um tema grego, cara. Somente grego. É da hora, tá? É da hora. Bom, então é isso aí, galera. A gente já ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Ui! Tchau. 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 Obrigado.